Chegamos na semana do Natal e eu pensei em celebrar essa data tão especial relembrando um momento icônico da TV americana que tem o Natal como cenário. Sim, eu tô falando dela, a treta épica, lendária, babilônica entre a Ellen DeGeneres e a Dakota Johnson. Eu vivo por esse dia, eu queria ter uma camiseta com todo esse diálogo estampado, então dicas de presente de Natal. Caso você não saiba de quem eu estou falando, a Ellen DeGeneres é uma das maiores apresentadoras de TV dos Estados Unidos, quiçá do mundo. Ela teve um programa, um talk show diurno, por quase 20 anos, que tinha uma audiência gigantesca, onde ela recebia as maiores estrelas de Hollywood. Sentar no sofazinho de frente com a Ellen era um certificado de A-list. E o programa, ao longo desses 20 anos, fez um sucesso tremendo. Mas a despedida da Ellen e do programa da TV não aconteceu de um jeito muito legal ou natural. Isso porque a apresentadora já estava em crise há alguns anos, e a gente pode considerar como ponto inicial disso tudo a entrevista polêmica que ela fez com a atriz Dakota Johnson lá no Natal de 2019. Quer saber mais sobre essa história e como a imagem da Ellen foi de mal a pior depois disso? Então senta aí e vem comigo! Deixa eu me apresentar, eu sou o Fefo Caires, e esse é o Fefo Verso, o nosso mundinho pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, fofocas de famosos, divas pop e muito mais. Então se inscreve pra ajudar com o meu trabalho aqui na internet e pra você não perder nenhuma novidade. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz também. Eu sou o Fefo Caires em todos os lugares. É só lembrar que isso rima. Tá, agora bora entender como aconteceu essa treta icônica entre a atriz e a apresentadora e tudo o que aconteceu depois disso. Fique sabendo que a Dakota Johnson faz aniversário no dia 4 de outubro. Por que que isso é importante? Porque quase dois meses depois, no finalzinho de novembro, ela foi participar do The Ellen DeGeneres Show. E a Ellen não deixou essa data passar despercebida. Ela perguntou como tinha sido o aniversário da Dakota e soltou um shadezinho sobre ela não ter sido convidada. Geralmente, quando apresentadores de talk show fazem essas brincadeiras e dão umas cutucadas, os convidados dão um jeito de contornar o assunto e saem dessa com um sorrisinho forçado. Mas a Dakota Johnson não é assim. Ela comprou a briga, olhou nos olhos da Ellen e falou Na verdade, não. Essa não é a verdade, Ellen. Você foi convidada. E aí a atriz explicou que convidou a Ellen porque em 2018 ela já tinha participado do programa e a Ellen tinha feito a mesma piada sobre não ter sido convidada para o aniversário dela. E esse trecho da conversa deu o tom do resto da entrevista. Porque elas ficam um tempo debatendo Não, não fui convidada, não. Foi sim. Pergunta para todo mundo aqui. Pergunta para o Jonathan, seu produtor. E elas ficam um tempo nisso. E depois parece que as duas ficam desconfortáveis a entrevista inteira. Eu vou colocar para vocês assistirem. Porque eu acho que esse é um marco da televisão. E como eu falei depois disso, esse morde e assopra continuou. Tudo que elas falavam parecia que tinha um climão ali e a gente não via a hora daquilo acabar porque parecia uma tortura. Só que essa atitude da Dakota Johnson de responder na lata a Ellen DeGeneres foi muito bem vista entre boa parte do público. Porque a gente já conhece o jeito da Ellen de cutucar os entrevistados, de deixar as pessoas desconfortáveis de algum jeito. E ver uma pessoa que peitou ela e fez ela baixar a cabeça foi assim, um prêmio, um presente nesse final de ano. Naquele, no caso, de 2019. E o que talvez explique esse comportamento da Dakota é que ela não deve nada para ninguém. Ela é uma Nepo Baby de primeira categoria. Ela nasceu em berço de ouro. Ela sabe os privilégios. Ela não precisa aceitar uma piadinha besta da Ellen só para sair como legalzona. Porque ela não precisa disso. Então estamos aqui pelas Nepo Babies que assumem o seu papel no mundo. Para quem não sabe, a Dakota é filha dos atores Melanie Griffith e Don Johnson. Mas eu tenho para mim que ela é uma Nepo Baby que deu certo. Eu admiro muito ela, o talento dela. Gosto dos filmes dela. Eu acho que ela entrega muito. E ela é conhecida por ser muito carismática e muito espontânea nas entrevistas. Porque ela tem um diferencial. Tipo as entrevistas da Albrey Plaza, que a gente ama ver. A Dakota tem muitos momentos assim. Mas eu falei para você que a gente pode considerar essa história um pontapé inicial em toda a discussão que aconteceu depois. Porque o pior só veio no começo de 2020. Mais precisamente em março. Foi aqui, no início do isolamento social, quando todo mundo estava em casa descobrindo um novo estilo de vida. E todo mundo tinha a mesma válvula de escape às redes sociais. E como quem não queria nada, mas querendo tudo, o humorista Kevin T. Porter foi lá no Twitter e fez um post pedindo para os internautas enviarem histórias sobre a má reputação da Ellen. E para cada mensagem que ele recebesse, ele faria uma doação para uma ONG que oferece alimento para pessoas em situação de vulnerabilidade. O que ele não esperava é que esse post ia ter mais de 7 mil respostas. Só para você entender a dimensão do negócio, seria como se alguém abrisse o Twitter e postasse lá compartilhe aqui as suas histórias sobre a Xuxa te tratando mal. E isso tivesse 7 mil respostas. Acaba com a imagem de qualquer pessoa. O comediante até falou para o jornal britânico Metro que ele não esperava toda essa recepção e que ele só fez o tweet porque ele achou que ia ser mais uma piadoca e que ia passar despercebido. Mas as histórias que foram compartilhadas nesse post eram tão bizarras que o BuzzFeed fez uma reportagem sobre o assunto. Para isso, eles entrevistaram 10 ex-funcionários do The Ellen DeGeneres Show e um que ainda fazia parte da equipe. Entre os relatos feitos de forma anônima, uma das entrevistadas disse que sofria racismo nos bastidores do programa e que isso ia desde comentários sobre as suas tranças até um dia que um dos roteiristas do programa não chamou ela pelo seu nome e se justificou dizendo Sinto muito, só sei os nomes das pessoas brancas que trabalham aqui. Outras pessoas também revelaram que elas eram instruídas a não falarem diretamente com a Ellen e nem olhar nos olhos dela e que o ambiente era extremamente tóxico, mas, no geral, eram os produtores executivos do programa que tornavam o lugar assim. Mas, gente, é complicado, porque o programa chamava The Ellen DeGeneres Show. Ela era a dona, a responsável, a produtora executiva dos produtores executivos, então, como tudo isso acontece nos bastidores do seu programa e você não faz ideia, então, não tinha como a internet isentar a Ellen DeGeneres de responsabilidade nessa história. Um dos comentários dizia Se ela quer ter o seu próprio programa e ter o seu nome no título, Então, ela precisa se envolver mais pra ver o que tá acontecendo. E um dia depois que essa reportagem foi feita pelo BuzzFeed, a Ellen enviou uma carta pra equipe se desculpando por tudo que aconteceu. E esse fato escancarou a porta pra galera começar a tirar os esqueletos no armário da Ellen. Foi aí que a internet trouxe à tona alguns episódios extremamente desconfortáveis da Ellen com seus convidados. E eu já te adianto que ela é a rainha do desconforto. Basicamente, ela tem a mesma vibe da blogueirinha, só que a blogueirinha é um personagem e quem vai no programa da blogueirinha topa, já entendeu a narrativa da blogueirinha. A Ellen não era um personagem. E às vezes você vai lá acreditando no lema do programa, que é seja gentil, e você era tratado só com shade. Nenhuma gentileza. Em 2007, por exemplo, a apresentadora tava conversando com a Celine Dion e ela fez um comentário extremamente desagradável sobre a aparência do filho da cantora, zombando. Ela disse, parece que você anda muito ocupada, porque você tá esquecendo de cortar o cabelo do seu filho. E aí ela mostrou uma foto do menino que tinha cabelo longo. E dá pra ver que a Celine fica, kkk, continue falando da aparência do meu filho. Muito legal essa sua entrevista. E outra, questionar um garoto que tá com cabelo longo, a Damares. Então meninos tem que ter cabelo curto e meninas tem que ter cabelo comprido? Conhece uma coisa chamada espelho? Talvez uma das situações mais problemáticas que a Ellen protagonizou tenha sido em 2008, quando a Mariah Carey participou do programa e ela tava grávida nessa época. Mas ainda não tinha revelado isso pro mundo. O problema é que a Ellen já sabia que isso era verdade e ela fez de tudo pra Mariah contar que tava esperando uma criança durante o talk show. ela queria ter essa exclusiva na TV. E pra conseguir isso, ela pegou pesado. Ela serviu uma taça de champanhe pra cantora, porque a gente sabe que quando você tá grávida, você não pode beber álcool. E aí ela ficou insistindo pra Mariah beber. Obviamente, a Mariah ficou em modo pânico. E ela disse que ela não tomaria porque champanhe engorda. Só que aí a Ellen continuou insistindo, insistindo, até que a cantora pegou a taça e fingiu que deu um gole. E aí a Ellen fica dizendo, você tá grávida, você tá grávida. E assim, não que uma coisa esteja relacionada com outra, mas pouco tempo depois, a Mariah acabou sofrendo um aborto espontâneo. E ela claramente não tava pronta pra falar sobre essa gravidez. E talvez, se nada disso tivesse acontecido, ela nem precisasse falar sobre o que aconteceu depois. Foi midiático quando não precisava ser. Inclusive, em 2020, pra Vulture, ela relembrou essa situação e disse que sim, ela ficou mega desconfortável. Fora isso, a Ellen já zombou do inglês da Sofia Vergara, que é latina. Já exibiu fotos vazadas do Justin Bieber, pelado na frente de todo mundo do programa. Enfim, você consegue encontrar vários vídeos no YouTube da Ellen deixando os convidados incomodados. Então, com esse grande expose dos ex-funcionários, pandemia, todo mundo em casa, revisitando vídeos antigos e relembrando todas as cagadas que ela já fez na frente das câmeras. Não tinha como esse programa continuar por muito tempo. Foi assim que, em maio do ano passado, o The Ellen The January Show exibiu o seu último programa depois de 3.200 episódios. Essa última edição reuniu artistas como a Pink, a Billie Eilish, mas o destaque mesmo foi pra Jennifer Aniston, já que ela tinha sido a primeira entrevistada do talk show lá no começo, agora ela também foi a última. No encerramento do programa, a Ellen disse o seguinte, abre aspas, Se esse programa te fez sorrir, se ele te levantou quando você estava passando por algum tipo de dor, então eu fiz o meu trabalho. Por causa dessa plataforma, conseguimos mudar a vida das pessoas. E esse programa mudou a minha pra sempre. E apesar dos pesares, não tem como a gente ignorar todo o legado da Ellen. A apresentadora, que é uma mulher lésbica, foi uma das responsáveis por dar visibilidade pra causa LGBTQIA+, na TV americana. Inclusive, se vocês procurarem pelo último programa, vão ver vários comentários das pessoas agradecendo a ela por ter dado motivação pra elas se assumirem pra família. E não só isso, mas era um programa muito beneficente também. Então você ia lá, você falava um pouco sobre a sua dificuldade, ou falava de algum serviço social que você prestava, e a Ellen entregava um cheque de, sei lá, 200 mil dólares na sua mão. Então tinha essa questão beneficente também. A Ellen sempre estava apoiando alguma causa, ou ela recebia uma família inteira no programa e pagava tudo pra eles, ou recebia alguém que prestava um serviço, e ela ia lá e investia muito no lugar. Então essa parte foi muito legal e muito importante. Hoje, a Ellen vive um pouco afastada da mídia, e ela faz raras aparições nas redes sociais e na TV. O programa continua sendo re-exibido no YouTube, então, caso você siga o canal e veja vários vídeos, são episódios que estão sendo postados de novo. Enfim, esse é o resumo da história, mas, pra mim, tudo começou naquele fatídico Natal de 2019, com, na verdade, não, essa não é a verdade, Ellen, você foi convidada. A Lia da Cota Johnson fez história, hein? Nunca um cenário com árvores de Natal foi tão impactante pra cultura pop quanto esse. Deixa aí nos comentários se você já conhecia toda essa treta e qual é a sua opinião sobre o assunto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve, vai me seguir nas redes sociais. Esse foi o Fefoverso, e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye.